Vamos começar assistindo esse aqui, que eu tô curioso? Vamos, vamos. Com a Gilmatsu. Cê que manda. Olha, ela tem uma pokebola, mano. O quarto dele é muito bonitinho. Cê que manda. Deixa eu ver se tá saindo de som. Dá play pra nós. Só a galera bonita, né? Produção Dracon, Mix Master Dracon. E voz Dracon de Gilmatsu. Bora. Cara, o... O quarto dela tá me lembrando, sabe o quê? O mangá de Sakura. É o mangá, não é? De Sakura, que tem esse tomzinho de rosa. Isso é mó bonito. Rosa e branco, eu acho. Bonito pra caralho. Bora. É isso aí, bora. Sete looks, Mr. Marquinhos, N. Gil, Marquinhos... Gente, pra caralho. Eu não vou reconhecer... Tem aqui a lista? Não. Ele não coloca. É pra galera comentar. Peraí, começou mesmo o talo. Você já ouviu falar... Galarzinho. Dos de nóis e olhos vermelhos... Que antecipam os seus movimentos... E tão sempre à frente do tempo... É por um olho capaz de copiar tudo que vê... Você já sabe qual o que... O que tu ! Odias... Foram de guessed shadow! Eles a visão de longe... Você olha no meu semblante... Os meus olhos têm cor de sangue Eu consigo te atrever Eu estou inútil Faça o que eu mandar Vai realizar Qualquer coisa Que sua mente puder desejar Perdi um Que se fosse Sob o meu controle Obedeçar Obedeçar Meu amor Eu sei Que eu te amo Que sua Não O amor é o pior É a pior emoção Que eu vou te livrar de mim Fique comigo até o fim Nosso amor nunca acabará Eu não sei se é Eu não sei se é porque eu estou com fone Só me presta um pouquinho rapidão Presta Eu estou achando a voz dela meio baixa Ah, para mim está de boa a voz Ah, então deve ser desse lado Eu estou fazendo Não, mas acho que ele jogou a luz 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 Acho que ele jogou a luz Acho que ele jogou a luz ... Está de boa Talvez ele esteja jogado mais para esse lado Entendeu Mas não era sempre Só em alguns momentos É um som de flauta no filme, né? É um timbre de ar, né? Vou voltar um pouquinho. Legal aqui o vibrato dela, a ressonância, o lugar de encaixe dela está muito bom. O vibrato foi bom para finalizar. O dueto está legal também. Aqui é a parte que eles vão quebrar e mudar o... Não sei se é a célula rítmica ou se eles vão mudar o BPM, né? Não lembro agora. A gente viu lá no vídeo do... Eu sou da vontade, eu sou da esperança Me careça uma humanidade a bão Sem que pesquisasse e usassem Essa é a música do Tesla, a gente tem de mim Salve Nicos Eu descobri pela Humanidade Avança Perfeição Todos são som marionense Para mim Encontro a tua egoísta Vejo o seu medo Quando o chute é feito Eu sou prático, meu Eu sou prático Perfeição Todos são som marionense Para mim Encontro a tua egoísta É só pra lembrar do produto Alô Tá, legal, gostei A voz deles combinou bem Acho que ficou bem Ela tomou o olho de anime, não tem? Tem o olho de anime Todos são som marionense para mim Encontro a tua egoísta Toshihim Legal Boa Com a parada mais Deixa ele fazer o merchan direito Faz o merchan Que vai ter tudo lá dentro Composição, mix, massa, reprodução no celular Produção no computador Eu não achei Não, deixa ele fazer a propaganda Lista de espera para valores Olha, isso aqui é um easter egg Easter egg, é verdade O Orlando chegou para mim e falou Na thumb ele estava aparecendo Harry Cavill, mano O Orlando falou para mim Ele chegou Pô, eu vi lá a sua música com o Capitão América Mas na thumb dessa música aqui Ele está aparecendo Harry Cavill Na moral Tem que foder, né? O... Na moral, na moral, mano Vou até olhar aqui Nossa, vai tomar no... Não, não sei se é dessa Acho que é dessa, sim Acho que é Tá aparecendo, tá aparecendo Confira em mim, cara Tá bom, confio Talvez não seja dessa Mas uma que apareceu aí no feed Mas o que eu estava falando? O que eu ia falar? Cara, eu ia falar uma coisa importante, mano Você ia falar dela? Não Você ia falar da... Cara, eu vou falar sobre a escolha das músicas Eu gostei da escolha Ah, é, lembrei E eles trouxeram esse ar mais... Para em outro frame Romântico, talvez Acabou com o... Com o Dracon ali Pronto Cara, então isso que eu ia comentar No outro vídeo lá do Dracon, do making of Ele falou, ah, uma pegada mais romântica Parece assim Eu não senti tanto Eu senti Tem um quê? Em algumas partes Eu senti, sim Hum... Não sei, mano Talvez eu tenha um... Talvez esse final não Então ele tenha marcado em mim Algo diferente para romântico É porque romântico para você É para um sinatra, né mano? Também Então, aí fodeu, né? Não, mas não só Tipo, tem umas partes aqui que real me... Essa parte aqui é o quê? Parece um foto assim e tal, né? O Love Swing É a minha missão Eu irei vencer Tá, tá Mas soou bem eles dois Tá legal Gostei Vamos chamar ela também para um feat depois O que você acha, cara? Gostei da voz dela É isso? É isso Da hora, mano Acabamos a live Falar de mix e master aqui É Nem vale tanto a pena Porque a gente já falou tanto É o décimo... Quarto Acho que a gente fez quase todos A gente sempre fala a mesma coisa Assim, cara Que a mix e a produção do Drake É muito boa, né? Sim Então vocês já estão Cansados de ouvir isso da gente Ah... Ah, o Kimoshi falou um negócio que... Ele conseguiu verbalizar o que você tava sentindo Ele falou aqui também Não senti tanto também não Pra mim tava soando algo mais melódico No sentido de sede Né? É um sad song A parada é mais assim do que romântica Mas o... O amor é triste, cara Sim, o romântico ele é sad song Mas talvez tenha sido por causa das letras Né? Pode ser, é Que aí passou essa... Essa vibe diferente Sim Mas enfim, tá muito boa Mas eu gostei Essa pokebola aqui Esse bagulho aqui acho muito... Bem legal o quarto, né? Isso é... Nossa, eu não tinha visto O quê? Ela tem a... Capacete Stormtrooper Ah, agora eu vi também Cara... É só os cremes ali, mano Mas... Nem otaku mesmo Sim Boa Tchau Tchau